E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje eu vim aqui trazer pra vocês um vídeo diferente Isso mesmo, bugs, glitches e truques do Clash Royale Que aconteceram, acontecem com todo mundo todos os dias Então fiquem ligados e comecem já por este vídeo Que o Pula Muro aí, ou Pula Porco, ou Corredor Pula Muro Tudo isso daí junto, pulou simplesmente o Machado do Executor Você já viu isso, cara? Então vamos lá Esse foi apenas o primeiro, apenas o primeiro de uma série, galera E agora vocês estão vendo aí o Rei Maluco Que tá pulando que nem um louco lá na torre, cara Comigo nunca aconteceu isso daí Mas com você, você já teve essa experiência, cara? Eu não sei, muita gente fala que já teve Eu não tive ainda Mas vamos lá, vamos acompanhar aqui Temos mais uma doideira que aconteceu aqui Corredor sendo aniquilado pelos bárbaros E simplesmente um ali decide Passar pelo meio do rio Ele falou, ah, esquece Vou cortar caminho, vou por aqui mesmo E já era, irmão E aí, pra variar, temos mais uma Mais um vídeo desse daí também Onde um esqueletinho ignora todos os outros esqueletos E atravessam E o mais engraçado é que os outros Dão a volta pra pegar ele Coitados, né, rapaziada? São algumas coisas que acontecem com a gente no dia a dia É isso mesmo Vamos lá, vamos pra mais um aqui Agora Aquele Spark atiradora A famosa Metralhadora Spark, irmão Só que você fala Ah, beleza, deu dois tiros aí Deu um E agora vai dar o outro no lançador Mas beleza Agora Vocês vão ver o que acontece No vídeo seguinte, galera É muito pesado Vira realmente aí Uma metralhadora Spark, irmão Metralhadora Spark Você já viu isso? Comigo nunca aconteceu Mas muita gente já fala E tem muito vídeo na internet Vocês vão ver aqui, ó A Spark é colocada aqui embaixo E aí colocam um cemitério O adversário põe um cemitério E aí começa a gerar esqueletos Aos poucos, né, galera? E aí a Spark fica maluca Fica possuída E começa a atirar pra todo lado, galera Começa a dar várias pauladas E virou realmente Uma metralhadora Spark, irmão Não para de atirar Continua atirando E aí o negócio fica louco, irmão Agora Como saber o porquê aconteceu isso daí? Cara, não sei Muitas coisas acontecem aí A Supercell ajusta, arruma Como o bug do Golem Tem muita coisa que acontece aí Que é engraçada E se vocês gostarem desse tipo de vídeo Eu trago mais Como, por exemplo Esta imagem aqui Onde esse clã aqui, ó Começou a ter É muito troféu Do negativo Lá do menos 500 Até chegar no zero ali E poder começar a contar Normalmente o seu troféu Eu nunca vi isso Mas tá na internet Eu já vi o vídeo, cara Muito doideira Agora esse daqui É um bug Que na verdade não é um bug, né, galera É uma doideira Que aconteceu Nesse desafio da Valkyria Que tivemos há pouco tempo Onde você podia cair Com simplesmente Duas Valkyrias Você escolheu uma E aí aparecia de novo Para você escolher Você podia entrar num deck Já com duas Valkyrias Na mão, cara Que loucura, mano Que loucura Comigo também Não aconteceu Eu me safei Acabei não participando aí Deste bug Mas aconteceu Esse aqui é um que acontece Muitas vezes Quando a torre Acaba matando Ou a tropa Que tá Se você colocou Tá pra matar A outra tropa Se ele vê que ela vai morrer Ele não ataca Então o mago Fica ali loucão Tentando Mas não dá nada Porque todas as tropas Já iam morrer mesmo É uma loucura O que aconteceu E pra finalizar Esse aqui O bug clássico aí Do executor Quando Logo que foi lançado O executor E aí Foi esse o motivo Da Supercell Agora não lançar mais Tropas Todas De duas em duas semanas Constantemente Porque deu muito ruim Olha esse bug O machado Simplesmente sumia Muita gente Postou vídeo a respeito E o machado Ia viajar E pelas galáxias A gente nunca mais Viu O que acontecia Com esse machadão aí Que até hoje Tá perdido Mas é isso daí galera Alguns bugs Glitches Truques Coisas malucas aí Que acontecem Nesse dia a dia No Clash Royale Galera Então Eu queria saber de vocês Vocês gostam desse tipo De conteúdo Eu posso procurar mais Na internet E trazer mais Pra vocês Aqui no canal Bruno Clash Mas pra isso Eu queria pedir aí Cinco Cinco mil likes Pra gente poder trazer Mais uma vez Mais uma edição Deste que será uma série Dessa que será uma série Os melhores bugs Glitches E truques Do Clash Royale É isso daí galera Se você não é inscrito No canal Se inscreve agora mesmo Deixa o seu like Pra fortalecer Tamo junto Um abraço É nóis Fui E hoje Nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me Tira